O Grupo Desportivo de Chaves recebe este sábado o Sporting para a 17ª Jornada da Liga Noz. Em antevisão à partida, Ricardo Soares desvalorizou o facto de ser o primeiro jogo frente a um dito grande como treinador dos Transmontanos e sublinhou que o importante é a conquista de pontos. É o meu primeiro jogo contra uma equipa grande. Quis o destino que fosse o Sporting, mas aqui não é importante ser o meu primeiro jogo. O importante é nós estarmos confiantes do trabalho que temos desenvolvido juntamente com os jogadores. Cada dia que passa eu sinto os jogadores mais comprometidos com a ideia que nós queremos implementar e, nesse sentido, o fundamental mesmo é conquistarmos pontos para atingir os 40 pontos a que nos propusemos. A arbitragem tem sido o tema quente nas últimas semanas com o Sporting como um dos principais queixosos. O técnico dos Flavienses diz não estar preocupado com eventuais pressões que poderão haver. As minhas preocupações não são essas. Sinceramente, eu tenho tanto que me preocupar. A minha função aqui é colocar os jogadores a rendem mais, fazer das dificuldades dos jogadores essencialmente coisas positivas, que a gente lhes possa acrescentar valor para que eles depois no jogo possam, de facto, potenciar todo o seu talento. E nós estamos aqui, e quem me conhece sabe disso, eu não falo da arbitragem. Se entender que o devo fazer, faço, mas, por princípio, não falo. Respeito muito os árbitros, acho que eles, como nós, treinadores, querem fazer o seu melhor. E nós estamos aqui, de facto, é para pacificar e para ajudar a que todos os intervenientes no jogo possam fazer um bom trabalho. Do Chipre chega Renan Abressan, que abraçou o projeto Grupo Desportivo de Chaves por querer regressar a Portugal, onde já representou o Rio Ave. O médio brasileiro já integrou o treino desta sexta-feira, mas ainda não será opção para Ricardo Soares com o Sporting, uma partida em que acredita que a vitória será possível. É um jogo contra o Sporting, um jogo que motiva todos os jogadores, motiva também os adeptos que provavelmente vão encher o estádio. O pessoal que vem jogando vem dando conta do recado. Eu acredito que vai ser um grande jogo e a gente espera conseguir o bom resultado, que é a vitória. Bressan, internacional pela Bielorrússia, de 28 anos, é o terceiro reforço de inverno dos Chaves e está preparado para jogar e tornar-se um valente transmontâneo. Antes de chegar já comecei a pesquisar um pouco, mas ainda não estou acostumado, ainda, mas acredito que começando a jogar as coisas vão correr naturalmente. E estás preparado para ser um valente transmontâneo? Claro, é para isso que eu vim para cá.